Este programa é livre para todas as idades. Está um lindo dia, com nuvens passando, o trigo pronto para a colheita. Mas o som, você ouve tudo. Um trem solitário passa à distância. Vozes de crianças vêm de uma fazenda logo atrás de você. Até o trigo parece vibrar e cantarolar. Tudo canta junto. Os sons são como cores, vibrantes e penetrantes. Como a luz. Nesse começo do século 21, somos bombardeados por informações 24 horas por dia. Essa revolução da informação garante que não haja virtualmente lugar algum onde não sejamos alcançados. Para muita gente, as mudanças são percebidas como essencialmente visuais. Mas nosso ambiente sonoro também está mudando rapidamente e pode ter mais impacto sobre nós do que imaginamos. Desde o mundo natural ao feito pelo homem, do espiritual ao cultural, o som está em toda parte e tem um papel crucial no nosso entendimento. Então, apenas para começar, o que é o som? Som é uma coisa interessante porque, de certa forma, podemos encará-lo tanto como uma reação humana quanto uma atividade física no ar. O som só existe se alguém efetivamente o ouve. Mas o movimento do ar é como uma onda. Todos sabem que, se colocarmos a mão numa piscina com água, movê-la para frente e para trás, as ondulações vão se espalhar pela superfície. Se eu quiser produzir um som para que todos no recinto ouçam, tenho que emitir ondas similares pelo ar, que funciona como o mar. Estamos no fundo da atmosfera e produzimos ondas no ar em torno de nós. Ao fazermos isso, a onda sonora viaja, alcança o ouvido de quem ouve e a subida e a queda da pressão fazem o tímpano do ouvinte vibrar. E ele, então, tem a reação psicológica de estar ouvindo um som. Numa rajada de vento, você é atingido pelas moléculas do ar, como se fosse forçado, pressionado por aquele ar. E quando falamos, ou se algo vibra, o que acontece é uma mudança periódica de densidade do ar, e assim há uma flutuação periódica da densidade dessas partículas no ar que é transportado. Por isso, o único lugar em que não pode haver ondas sonoras é o vácuo, pois não há nada ali. Não há partículas que possam propagar a onda sonora. E o maior vácuo que podemos imaginar é o espaço. Sempre que assistimos a um filme onde se veem espacionaves passando, elas o fazem ruidosamente, mas é bem improvável que possamos ouvir esse barulho, a menos que ela esteja se distanciando de nós e estejamos na mira direta dos motores. Para muita gente na vida cotidiana, o som geralmente se resume a uma única questão. A altura é muito difícil de ser medida e descrita quantitativamente, porque depende da receptividade particular do ouvinte, e os ouvidos das pessoas são muito diferentes nesse aspecto. Mas, em geral, a amplitude da vibração, isto é, quão alto a pressão sobe e quão baixo desce durante esses ciclos, é o principal determinador da altura do som. Esse medidor do nível sonoro calcula a quantidade de energia do som, que tem relação com a amplitude, e determina o nível, a que chamamos de escala de nível de pressão do som, ou de escala de decibéis. O nome decibel foi uma homenagem a Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, que se preocupou com os problemas dos surdos. Toda vez que aumentamos o nível do decibel dez vezes, a intensidade do som ou da energia contida nele aumenta num fator de dez. Portanto, por exemplo, podemos medir o nível da pressão sonora nesta sala. Quando eu paro de falar, tenho o nível de pressão ambiente. Desce a 37 decibéis quando está razoavelmente silencioso. É esse nível que queremos em nosso quarto à noite. Por outro lado, quando eu falo, o nível sonoro sobe até cerca de 80 decibéis, se for medido bem próximo à minha boca. Esse nível é aproximadamente 40 decibéis mais alto. Sempre que aumentamos o nível do decibel, ele sobe numa escala de dez. Então, temos quatro vezes dez. E isso significa dez mil vezes mais energia sonora. Se eu começasse a falar alto ou gritar, chegaria a um nível que você acharia doloroso. E isso seria em torno de 120, 130 decibéis. Razão pela qual os técnicos nos aeroportos têm que usar protetores de ouvido. Porém, mais complexo do que o som que ouvimos é o modo como ouvimos. O ouvido tem os mais intrincados e multifacetados órgãos do corpo humano. Para começar, as ondas sonoras viajam em direção a nós, chegam ao ouvido mais externo em formato de taça, chamado pina, que junta essas ondas e as empurra para o canal auditivo até que atinjam o tímpano, fazendo-o vibrar. Essa camada de pele atua como o diafragma de um locutor e concentra as ondas à medida que passam pelo ouvido interno e também serve para proteger as delicadas membranas ali localizadas dos ruídos altos e agudos. Mas apenas essa pressão não é suficiente para empurrar as ondas sonoras, e aqui elas precisam da ajuda dos ossículos, pequenos ossos comumente conhecidos como martelo, bigorna e estribo. Eles trabalham juntos como alavancas vibratórias em miniatura, ativando o fluido da cóclea, uma estrutura em forma de caracol, não maior do que uma ervilha, onde as vibrações sonoras são convertidas em impulsos elétricos por células de pelo especializadas e miúdas, chamadas cílios. As alterações alternadas de pressão fazem essas células enviarem impulsos ao longo do nervo auditivo para uma área de processamento de informações no cérebro, chamada córtex cerebral, onde os impulsos elétricos são recebidos e decodificados. A análise comparativa desses sinais é o que nos permite distinguir os diferentes sons, suprimir ruídos de fundo e focar nos sons que queremos ouvir. O fato de toda essa atividade complexa e detalhada se dar num órgão pequenino é uma maravilha da evolução. A natureza construiu um sistema auditivo altamente elaborado que nos permite não só escutar, como reagir aos estímulos externos com um alto grau de consciência e sensibilidade. Mas usamos o som com propósitos também de sobrevivência. NADHABRAHMA NADHABRAHMA Absorver um poder maior além de suas individualidades. O caminho para essa transformação é devocional. Nas religiões ocidentais, isso é feito em forma de preces, hinos e das várias liturgias cristãs. No Oriente, isso é bem mais antigo. A religião hindu, com suas diversas crenças e tradições, não tem um fundador conhecido. Foi difundida oralmente e data de pelo menos 5 mil anos. É considerada a mais antiga religião viva. E seu vasto corpo de literatura, teologia e filosofia tem uma conexão particularmente profunda com o som em forma de mantras. Mas o que são mantras? É muito difícil definir mantras, mas pode-se dizer que o mantra é um verso ou sequência de versos das antigas estruturas hindus, com uso em rituais e também na meditação como foco de concentração para acalmar a mente, calar a mente. Mantra é uma forma sonora de uma divindade, que equivale à forma icônica da divindade e que, na verdade, às vezes, é ainda mais importante. Ironicamente, pela repetição do mantra, os yogis ou meditadores entram em sintonia com a divindade ou com o Deus. A frequência vibratória da própria consciência facilita entrar em sintonia com a frequência vibracional da consciência das divindades, o que é a ideia por trás dos muitos mantras. A palavra mantra, na verdade, é sânscrita e tem origem no caminhante que para e pensa. É um instrumento, por isso pode-se definir mantra literalmente como um instrumento de pensamento. O mantra mais conhecido pelos ocidentais atualmente é um Maha, ou Grande Mantra, popularizado desde os anos 60 pela Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, também denominado Movimento Hare Krishna. O mantra Maha é conhecido como um grande cântico para a libertação, particularmente dessa era em que vivemos chamada de Kaliuga, segundo as literaturas da Índia, que significa a Era da Luta e da Democracia. O processo religioso recomendado para essa era é cantar o mantra Maha Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São 16 nomes, mas basicamente condensados em três, Hare, Krishna e Rama. Os três nomes em sânscrito significam diferentes aspectos de Deus. Hare Hare se refere à energia de Deus, enquanto Krishna e Rama se referem ao próprio Deus, o que quer dizer aquele que é todo atraente e aquele que é a fonte de todo prazer. Quando cantamos esses nomes, estamos dizendo o seguinte, meu querido Deus, sendo mais atraente e reservatório de prazer, por favor me aceite ao seu serviço devocional. O que sentimos quando cantamos esse mantra Hare Krishna é, na verdade, uma tranquilidade sutil. Não buscamos sentir qualquer transformação física. Muita gente fica estressada devido ao desejo de acumular riqueza material ou por insatisfação com a situação material. Mas os guerreiros de Krishna são muito satisfeitos porque sabem quem são. Sabem quem é Krishna e conhecem o processo de ficar continuamente ligados a Deus. O festival dedicado ao Deus Shiva, chamado Shiva Hatri, acontece anualmente em fevereiro e é celebrado pela maioria dos hindus. Os devotos oram, recitam as escrituras e cantam mantras, principalmente Namashivaya, que é precedido pelo mais antigo de todos os mantras. OM OM é o som do universo e é dividido em alguns textos em três sons. A-O-UM, simbolizando a criação e destruição do universo e também reflete sobre o corpo, já que o primeiro som A vem de trás da garganta e UM termina nos lábios. Isso é o trajeto do som que sai do corpo para o mundo, reflete o trajeto da manifestação da sua fonte primitiva para fora, e então seu retorno para dentro e, finalmente, sua destruição. Portanto, OM simboliza a criação e destruição do universo várias e várias vezes. Mas por que o som tem tanta importância nas religiões orientais? É muito difícil dizer por quê, mas certamente o som é crucial para a cosmologia hindu. A ideia de que o universo é uma hierarquia de números, uma hierarquia de frequências vibratórias, e o mundo material é uma solidificação ou coagulação dessa frequência vibratória mais alta. O som é, sem dúvida, vibração, e, portanto, uma forma sutil de frequência vibratória no mundo. O significado de qualquer mantra é menos importante do que o seu som. As vibrações funcionam além da inteligência consciente para nos sintonizar com a mais primitiva harmonia. A concepção de um som primitivo ou vibração também existe na tradição ocidental. Amém. Aleluia. Osana. Todas essas palavras são mantras, como são os muitos nomes para Deus em todas as religiões do mundo. A repetição da palavra, desse som, nos leva para fora de nós, para algo maior, algo além. Mas há meios fora da religião em que o som nos obriga a harmonizar com o mundo em um nível mais profundo. Nossa capacidade de manipular o som fez nascer uma nova forma de arte sônica, chamada paisagem sonora. A repetição. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Saber tocar um instrumento requer que se compreenda as mesmas coisas. Assim, a maneira como os movimentos estão sendo controlados, a maneira como a pessoa se movimenta, é o que realmente produz o som. Você pode perceber porque se movimenta do mesmo jeito, já que tem um corpo igual, e pode entender e sentir o estímulo como qualquer um. Há certos tipos de música que não estimulam tanto. Certas músicas talvez sejam mais diretas, possivelmente porque as pessoas se movimentam enquanto tocam. Por isso, muitos artistas como os do Rhythm and Blues contemporâneo dançam no palco enquanto se apresentam. Quando tocam, você os sente se movimentando, você os vê movimentando o corpo. Ao passo que, com muitas músicas mais complexas, você tem uma outra situação. Quando há uma passagem ou peça que você está tentando tocar e que é muito complicada, se você ficar se movimentando, não vai conseguir tocá-la. Você tem que ficar parado para efetivamente conseguir. Tem que concentrar bastante sua atenção e sua capacidade física para ser capaz de executar essa passagem complicada da música. Se você começar a dar uma de Stevie Wonder, balançando a cabeça, vai ser mais difícil para você. Isso é muito difícil para você. Amém. 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 Eu acho que essa é uma espécie de compensação. Às vezes escrevem peças que podem ser tão difíceis de tocar que é impossível você relaxar enquanto toca. Todos os movimentos são voltados para produzir o som. Por outro lado, com outras músicas, é quase impossível. As pessoas têm que se mexer enquanto estão tocando e isso dá um maior colorido, principalmente à apresentação. Mas como os cientistas analisam uma atividade como tocar música? Fazemos o seguinte. Colocamos pequenos receptores em partes relevantes do corpo. Também gravamos o som da forma normal. Os receptores são vistos por um sistema especial, chamado de sistema Qualysys, que essencialmente pega as três posições dimensionais dos refletores e as transfere para o computador, que processa muito rápido, digamos 500 vezes por segundo, o que nos permite analisar ali a forma exata do movimento. Analisamos os movimentos para ver se esse padrão de tal G aparece no som e, a seguir, se o padrão específico do tal G é o mesmo nos dois e concluímos que é. O que nós queremos avaliar quantitativamente é a medida do neurocontrole, como uma ideia sai da mente de um músico, de um pianista, digamos. Desce até os dedos, produz o som que entra na mente de um outro músico pelos ouvidos, desce aos dedos e daí as baquetas e então ao som. É como um símbolo. Pode parecer abstrato, mas é muito fácil assimilar ouvindo individualmente. Se você ouvir um acorde e vir um gesto do corpo em uma parte da apresentação, você vai observar o mesmo padrão, isto é, o símbolo certo vindo de algum lugar, ou do teclado ou da bateria. Uma coisa facilmente reconhecível são os sons muito diferentes. Você tem a diferença entre o som de um teclado como um símbolo, mas o importante é que o formato é igual. O padrão é igual e é o padrão do movimento na maneira como é produzido e de como é controlado que é o mesmo. Nós estamos falando aqui de medir diretamente aspectos de expressão ou gestual de uma apresentação, uma coisa que nunca havia sido medida de um modo quantitativo. De certa forma, pode-se avaliar e dizer o que é. Foi assim que começou o nosso estudo e foi assim que terminou. Estamos muito satisfeitos com isso. O porquê de alguém tocar música é apenas tocar música, simplesmente isso. Se puder se sustentar financeiramente com música, ótimo. É um objetivo muito difícil de alcançar. Mas veja a razão de muitas crianças tocarem música. A razão de uma criança de 3 anos pegar um pandeiro e começar a bater é apenas produzir um som. O que é gratificante por muitos motivos, em especial porque celebra a habilidade de fazer coisas e de fazer barulho. de fazer barulho. Eu também quero ir ao cinema. Mas você não vai ir ao cinema. Porque você não sabe nada. Ele falou de Arquimede Pitagórico. E o que vamos fazer? Olha, é que é o cinema. Você pode ir a todos. Mesmo se você não nos vê. Porque o filho entende o mesmo. O cinema, dizem, não é mais do que uma criança da perspectiva renascentista. O que pode explicar nossa preferência por imagens ao som, pois ver é acreditar. Mas se o que vemos pinta o retrato do mundo, o que ouvimos e experimentamos com nossos outros sentidos, é o mundo. Além do mais, o cinema teve acompanhamento de som desde o início. E todos os seus avanços tecnológicos podem ter sido provocados pelo desejo de ouvir as pessoas falarem. Oi. Oi. A história do som nos filmes é fascinante. É também profundamente caótica. Não foi uma evolução natural, ao ponto de o som criar a mímica da realidade, mas o intensificou. Na verdade, foi bem mais complicado que isso. As pessoas tendem a achar que filmes são basicamente visuais. Claro que são visuais, mas o som é igualmente importante. Porque sem o som, sem o diálogo, como ficamos? Não temos um filme. A manipulação do som no cinema moderno é chamada de desenho de som. Desenho de som envolve qualquer coisa sônica que engloba desde música até o trabalho de colocação do menor som na campainha de um celular, por exemplo. Temos uma abrangência de sons desde a menor estrutura até um projeto bem grande, como o som de um filme. Se pensarmos em animação, que foi criada com desenhos feitos num papel, o mundo é achatado. Assim que se acrescenta o som, você cria profundidade, cria peso e, de repente, a coisa, o objeto que era insignificante passa a ter importância, realça a intenção. Houve uma época bem no começo dos filmes sonoros em que o técnico de som era a pessoa mais importante no estúdio. O equipamento era de manejo muito difícil, era muito pesado, extremamente caro e, uma vez tendo começado a gravação, não se podia parar. Por isso, as filmagens dos musicais em Hollywood giravam em torno do som. Se algo desse errado na máquina de som, todas as pessoas, a orquestra que estava ali tocando ao vivo, os dançarinos, os cantores, todos tinham que parar. Um novo cartucho, ou o que fosse preciso, era colocado na máquina e todos tinham que recomeçar. Em muitas ocasiões, o som fica comprometido devido ao local. Para se gravar com qualidade, para que o som fique tão aceitável quanto se gostaria, muita coisa pode ser acrescentada na pós-produção. Cerca de 95% da produção de um filme são, na verdade, criados depois. Portanto, o som realmente não é o som local. E como o som é recriado sem interferência de problemas técnicos que podem ocorrer na locação, ele se torna criativo. O som efetivamente cria o estado de espírito, as tensões. O som pode dar o caráter, a compreensão do que se passa na cabeça dos personagens, ou pode transmitir ao público como o ambiente em volta está agindo sobre um personagem. Então, por exemplo, num filme de terror, o personagem está sentado, o diretor está focalizando os olhos dele, a pessoa está tomada pelo medo. Mas o público não sabe o que está aterrorizando essa pessoa. Se você estiver usando o lado externo do cérebro num filme de terror, num filme clássico de terror, claro que você vai pensar. Alguma coisa feia, apavorante, alguma coisa terrível está vindo matar a pessoa, ou comê-la, ou fazer algum mal a ela. O que podemos fazer é criar essa sensação com a música, ou criar um efeito sonoro com a respiração de um elemento ou de um animal vindo em direção à pessoa. Internamente, você pode experimentar uma sensação bem Hitchcockiana, em que você lida com tensões que estão na cabeça dos personagens. A chantagem e confissão de Alfred Hitchcock começou como um filme mudo, mas o som foi ficando tão importante durante a produção que tinha que ser usado. É um filme em que uma mulher jovem é seduzida e afastada da segurança de sua vida por alguém, pelo homem errado, enfim. Ela é atraída para a casa dele e, no fim, ele tenta estuprá-la. Vemos as mãos dela crispadas nas cortinas em volta da cama, enquanto ela segura uma faca e o esfaqueia. Na manhã seguinte, há uma sequência na loja dos pais dela. Ela está tomando café e está basicamente muito traumatizada. E uma mulher com uma voz muito aguda, porque ela obviamente tinha que ter uma voz muito aguda. É uma coisa para comprar chocolate fora dela, mas é uma coisa para pegar um coto para um homem. Entra na loja e começa a falar para os pais dela, isto é, para os pais da jovem, sobre o assassinato que aconteceu. Assassinato à faca. A associação é por ela ter uma voz aguda, como o gume de uma faca. Não é apenas aguda pela atriz, é uma voz aguda, porque apenas poucas frequências específicas realmente eram possíveis nesse período de 1929. Mas Hitchcock fez o seguinte. À medida que ela continua descrevendo repetidamente o horror de um homem ter sido assassinado à faca, ele diminui o som do resto da fala, exceto a palavra faca, que ele realça. Toda vez que ela fala faca, que em inglês é knife, a amplitude é aumentada. O que vemos gradualmente é o foco na jovem, que tem uma faca para cortar o pão à sua frente, e observamos que toda vez que ela ouve a palavra faca, e claro, nós também ouvimos a palavra faca, devido à amplitude aumentada, ela tem uma reação. E então vemos que ela gradualmente vai ouvindo a palavra faca tão alto, faca, que ela atira a faca no ar. Esse é um momento criativo fabuloso de um som subjetivo, no segundo ou terceiro ano em que os sons sincronizados eram possíveis. O importante a ser lembrado aqui não é só se era ou não possível, mas também criar as próprias limitações, lançando mão do que estava disponível. E como diz Randy Thumb, sons reais são realmente complexos. Nas mãos de um projetista de som, os sons podem levar você a um outro lugar, podem provocar, induzir a um estado de meditação. É o som que ajuda você a ficar lá, é o som que conduz você até lá, é o som que ajuda você a suspender sua descrença. A CIDADE NO BRASIL 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 Vivemos sem dúvida os tempos modernos, o que significa que somos bombardeados por som e barulho dia e noite. Nossos sentidos são desintonizados depois da filtragem de tantas informações, simplesmente para nos concentrarmos no que estamos fazendo naquele momento e para evitar distração, já que somos bombardeados, principalmente pelo barulho, músicas tridentes, comerciais, ruído de aviões, trânsito urbano, conversas, celulares, computadores. Ouvimos tudo, mas raramente temos a chance de ouvir qualquer coisa individualmente, em particular. Quando fazemos isso, ficamos muito mais conscientes do nosso ambiente sônico geral e de como ele está contaminado pelo barulho, e até certo ponto é isso que me leva a muitos lugares remotos. Vir até uma praia como essa é a oportunidade perfeita, porque há toda uma gama de sons e toda uma gama de frequências e dinâmicas condensadas numa extensão relativamente pequena, desde alguns metros do alto da colina até a praia e o mar, e sob a linha da água. Uma coisa que me dá satisfação, que me anima na atividade de gravar, é vir a locais como este e identificar sons individuais, numa perspectiva bem próxima. E também ficar em silêncio para aproveitar essa grande paisagem de um ambiente sônico específico. Estes são dois dos meus instrumentos favoritos no momento. São fones de ouvido que basicamente funcionam como microfones subaquáticos. Eles também funcionam em substratos, como a areia, e gravam as vibrações transmitidas do oceano até a areia, e daí para estes instrumentos. Mas eles também funcionam muito bem embaixo da água. Quando você ouve o som impressionante dos movimentos da água, ouve o deslocamento do fluxo das correntes, o som da água sobre os seixos e a areia. É realmente um ambiente belíssimo, hostil a nós, mas fantasticamente recompensador sob o ponto de vista sônico. Ninguém pode imaginar como vai ser num lugar onde nunca estaremos. Nossos ouvidos nunca estarão. Embaixo da areia ou embaixo da água, pois são lugares tão hostis que não sobreviveríamos por muito tempo. Mas são locais com sons fantásticos. O som viaja muito mais rápido e eficientemente na água. E viaja de forma muito diferente no substrato, no caso areia. São belas vibrações. Eu também consigo ouvir as bolsas de ar sendo liberadas e borbulhando perto desses hidrofones. É fantástico. Eu nunca tinha ouvido. Isso nos transporta a alguma coisa. Talvez nos seja familiar à fase pré-natal, porque começamos a ouvir com 24 semanas, quando ainda estamos no ventre da nossa mãe. No meu caso, isso me remete aos sons embrionários de que somos cercados antes de nascer. E eu acho que talvez seja uma razão pela qual os sons do mar, os ritmos, o fluxo e o conteúdo harmônico muito rico que o mar traz nos dêem tanta satisfação e tranquilidade. O tempo todo, essa frequência baixa e profunda do mar, o som principalmente do Mar do Norte, é como uma assinatura. Todo mar, todo oceano tem seu próprio som-assinatura. É uma das coisas que eu venho notando. Já estive em lugares diferentes e gravei em diferentes partes do mundo. Não há dois oceanos ou mares com o mesmo som. Todos têm suas características, assinaturas ou elementos nas partes componentes do som. É incrível. Ouvir de forma positiva, isto é, tomando ativamente a decisão de focar em determinadas coisas e rejeitar outras, é uma atitude muito positiva e muito criativa. Pelo menos no meu caso, estimula o processo mental. Me faz pensar, talvez, mais lateralmente sobre a solução de um problema ou sobre como posso ter uma solução criativa para alguma coisa. Me faz pensar de uma forma diferente. É por isso que acho tão prazeroso. Uma coisa que eu gosto de fazer é gravar os sons de um local em transição, como aqui, onde a terra e a praia começam a se fundir, com essa camada de relva curta, tosca. Um lugar por onde você pode caminhar todo dia sem ouvir quase nada, até descer e dar nesse mini bosque, nesse micromundo. É fantástico poder baixar os microfones e simplesmente escutar os sons que circundam nossos pés todo dia e que a gente ignora. O lugar onde pisamos e que simplesmente não temos a chance de ouvir adequadamente. É uma ótima técnica, como eu disse, usar os microfones numa perspectiva bem próxima, mas abrangendo todo o ambiente. Outra coisa também importante, eu descobri usando esses dois microfones, usando esses dois canais de estéreo, porque isso permite que a gente comece a ouvir o sentido de espaço. O mundo inteiro muda quando você está agachado aqui. Dá para ouvir vários tipos de sons, uma nota de alta frequência, que é só a brisa passando pela folhagem dessa relva, e o sussurro dessas folhas espinhosas, que realmente têm voz. Às vezes eu consigo captar o estouro da música dos gafanhotos nessa grama seca. Invadindo esse pequeno espaço com o microfone, você assusta muitas coisas da área do microfone. Então é só relaxar e esperar que as coisas se ajeitem, uma vez que você criou o distúrbio. Vale a pena, é um tempo criativo realmente valioso, porque permite que você pare e ouça de 500 a 600 metros. Existe todo um mundo ali que nunca temos chance de ouvir. Eu sempre achei que o som realmente bonito tem qualidade musical, soa como música aos meus ouvidos. Tem esse gemido baixo, quase um som vocal do vento soprando pela vegetação rasteira. Esse som que ele produz parece um acorde. O problema é que eu acho muito difícil me desligar e desligar os meus ouvidos. Por isso eu fico frustrado em alguns lugares onde obtenho informações conflitantes ou em um ambiente sônico muito ruim. Ou quando assisto a um filme com uma trilha sonora ruim, o que acho imperdoável. Às vezes é bem difícil o ato de abstrair. Eu passei a me interessar por isso, e na verdade é muito difícil agora. Acho que talvez seja por isso que eu fique tão fascinado. É importante para mim, e compensa tanto a minha vida, que eu adoro estar envolvido nisso. Seja ouvindo alguém falar, ouvindo o riso dos meus filhos, o som da chuva batendo num teto metálico, ou o som de uma hiena mordendo a perna de uma zebra. Não consigo evitar ser absorvido por esses sons. O que eu gosto de fazer, mesmo que não esteja com um equipamento de gravação, é ir a um lugar, ficar lá ouvindo. Porque nosso mundo é bem mais interessante, intrigante e fascinante sonicamente, quando você pode parar e absorver, do que apenas ouvir uma música. Eu não discrimino nenhum dos dois, porque o mundo é um lugar muito mais interessante, quando você pode estar sintonizado com ele. O fenômeno do som é imersivo. E esse distúrbio da energia mecânica que se movimenta como ondas nos afeta mais do que qualquer outro. Desde o micronível dos átomos, moléculas e células, até o macro dos objetos, todas as coisas vibram e cantam. De forma muito próxima, as partículas pulsando em velocidades diferentes sintonizam e vibram como uma só, unidas num único ritmo. Nossas ondas cerebrais fazem o mesmo em momentos de empatia. Mas experimentamos o som mais do que apenas em nível científico. O som é espiritual. Nas cerimônias religiosas, ele nos une, exalta nosso espírito e por meio dos hinos e preces, somos capazes de nos concentrar no transcendental. O som informa ao nosso entendimento sobre o que vemos e a música, talvez acima de tudo, pode trazer à tona quase todos os estados emocionais. O som nos move e é ele próprio movimento. A tecnologia capacitou este mundo do som a se tornar ainda mais personalizado. Pouco a pouco nos movemos pelo ambiente urbano como atores de nosso próprio filme, com iPods e aparelhos de MP3 alterando nosso senso tanto de espaço quanto de tempo. Mas esse isolamento pode ter uma desvantagem? Ouvir mais atentamente os sons que nos cercam colore e enriquece nossa compreensão. É o oposto do lento declínio até a constante distração que aos poucos vai definindo nossa cultura consumista. talvez devamos nos lembrar de deixar ao menos um ouvido aberto ao mundo e ouvir. Meu som favorito é o som da respiração dos meus filhos quando estão dormindo. Meu som favorito provavelmente é o som do oceano. Quando eu vou ver uma banda, quando eles pisam no palco, todos gritam. Meu som favorito é sempre música. É estranho, mas eu ouvi meu som favorito recentemente, de fãs cantando Sunshine Elite quando ganharam a taça. Quando a música é boa, não sai da cabeça. O som que eu menos gosto é do alarme do meu relógio.